O que dizer ao torcedor colorado no momento em que, quando se tem uma esperança, ela vem acompanhada de uma nova frustração, então? Só vivendo a arquibancada pra saber o que eles estão sentindo. E aí, Débora Evidarte, dia de decisão para o internacional e de muita secação. Tem que secar o Santos também. Bota a vinheta aí, Daniel. Um a zero tá suficiente pra nós, mas vamos com tudo. Segunda é só pro lado do Zazuzinho, lá. Dois a zero hoje. Que bola! Tá um a zero, mas não tá fácil, né? É, tá. O Colorado, em vez de facilitar, dificulta a própria vida. Tem que ir pra cima, tá jogando em casa com apoio. O time da Ponte Preta não é o Barcelona, dá pra ganhar deles. O Santos fez a parte dele, o Inter não. E agora, falta só três jogos aí pro final do Campeonato Brasileiro. Só mais três. Tchau! Tchau!